Está vindo uma mudança de Deus tão grande a partir desse dia 16 de maio de 2023 na tua vida que muitos vão ficar admirados e essa mudança de Deus é em duas áreas a primeira área que Deus estará fazendo uma grande mudança na tua vida é na tua área financeira Deus manda dizer a você que a tua vida financeira não vai continuar como está pelo contrário, Ele está criando uma situação para tirar você dessa situação Ele vai transformar a tua situação difícil em uma situação abissoada porque assim Deus o quer e a segunda mudança que está vindo na sua vida a partir desse dia 16 de maio de 2023 é na sua vida familiar Deus estará entrando na tua família e estará resolvendo um problema com um membro da tua família que há muito tempo não tem solução Ele vai te ajudar nesse negócio e a paz vai reinar na tua casa esse é o Deus que você serve e que te escolheu e por isso eu venho aqui dizer a você que Deus é com você coloque o seu nome aqui, coloque o nome do membro dessa família siga esse vídeo e aperte no coração para receber uma oração que eu vou fazer e eu vou te ajudar no coração para receber uma oração que eu vou fazer e eu vou te ajudar no coração para receber uma oração que eu vou fazer e eu vou te ajudar no coração para receber uma oração que eu vou fazer e eu vou te ajudar no coração para receber uma oração que eu vou te ajudar no coração